É o modão daquele que nós preparamos antes do rodeio, semana depois dessa vai embora. Giovani Moreno apre o portão, que ajudou a ir para a praça, não foi Giovani, meu Deus, que tá na mão dele, grita a galera, o prêmio de que é parar no goi. Apoio no joelho lá e a galera grita, palmas a ele. E o que está sob o inimigo? Chega! Tá aí o trabalho perfeito dos nossos salva-vidas após os 8 segundos e até agora 100% de aproveitamento por parte dos nossos competidores. E tá lá, ó, o nosso competidor, Lionel de Oliveira, tinha parado o seu touro de estúrbio e tirado 80 pontos. E agora nós vamos com o Giovani Moreno, conseguiu parar no espartano e a nota de 86 pontos, 75. Então o Lionel, o competidor Giovani Moreno, avança para o segundo round, para as quartas e finais e lá ele vai montar o touro showtime da companhia de rodeio Catacho. E aí